Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, eu tô aqui com as fundações baixas já feitas, né tropa? Que é pra fazer a base pirâmide, né tropa? E colocar ela no meu projeto, né? Eu tenho essa aqui, galera, vocês podem ver que eu não consigo colocar ela no chão, né? Independente do quão plano fica, tá tropa? Aqui ficou tudo azul, eu consigo colocar, porém eu não consigo colocar as fundações altas, tá? Então eu não consigo colocar essa base no chão, tropa? É a base que eu tenho salva no meu projeto, né? Que é aquela base lá, é... Base bunker teto triplo, né tropa? Bom, aqui galera, eu deixo um pedacinho pra mostrar pra vocês, tem gente que faz errado aqui, ó Aqui tropa, por exemplo, você vai colocar a fundação aqui, ó E puxar a nova fundação Ela vai ficar assim, ó Vai ficar um lado, uma fresta gigantesca, galera Fica uma fresta horrível na base, fica horrível mesmo Aqui galera, o segredo é o seguinte Se você coloca, se você cola a fundação desse lado de cá Você tem que puxar a fundação pra lá, ó Tá vendo? Você vai puxar a nova fundação, dá pra fazer aí a parede dupla, tá tropa? Pra quem não sabe, tá? A base pirâmide galera, parede dupla, você não precisa fazer ela, teto duplo, tá? Você puxou a nova fundação, depois quebra a oito fundação, deixa uma pra trás E vem puxando a fundação triangular aqui, né? Vai deixar bem pertinho, faltando uma só Aí ó, ficou faltando uma, aí você coloca a fundação quadrada normalzinha, tá? Essa base aqui galera, é a base que eu vou salvar ela no meu projeto Eu vou salvar a minha base pirâmide no chão também, é no meu projeto Daí eu não preciso ter aquele trabalho todo, né tropa? Todo servidor que eu entro, ficar fazendo a base, ficar upando pedacinho por pedacinho Enfim, demora um pouco né tropa? Lembrando galera, é que essa base que você deixa no seu projeto Você tem que ter o material dela, é... Você tem que ter o material que você precisa pra fabricar ela na mochila, tá? Senão você não consegue colocar ela no chão, beleza? E você gasta um tiquezinho, tiquezinho, toda vez que você for colocar ela no chão, tá bom? Beleza, ó, aqui é só trancar ela em volta, né tropa? Essa base pirâmide aqui galera, eu vou fazer ela um pouco maior, tá tropa? Eu vou fazer ela no miolo ali tropa Vai ser só pra colocar o lucho mesmo, como eu jogo solo Então o miolo dela vai ser só uma fundação, né tropa? Eu acho que eu nunca mais vou fazer base grande assim, porque não compensa, né tropa? É... o local, pelo menos o local onde eu guardo o lucho Fazer aquele gigantesco, né tropa? Aquela base gigantesca Não vou mais fazer isso, vou fazer somente mesmo É... uma fundação galera, pra guardar o lucho Que eu coloco ali, duas estantes Aqui galera, aqui é outra coisa também que vocês tem que prestar muita atenção Deixa eu só colocar aqui rapidinho É outra coisa que muita gente galera, faz errado também, tá? Aqui tropa, por exemplo aqui, ó Você deixar colado aqui, tá vendo? Você tem que deixar, tá vendo que fica uma fresta aqui gigantesca, ó Aqui depois que você upar, fica maior ainda essa fresta, ó Tem que cuidar muito de colocar, tá? A parte de cima tem que ficar do mesmo jeito que a parte de baixo, lá na fundação, tá? É como se fosse a fundação aqui na parte de cima, no teto da base, tá bom? Tem que ficar certinho tropa, não deixar tudo mal feito É que depois que você upar isso aqui, fica horrível a base, tá? Aí ó, tá vendo? Aqui no teto tá do mesmo jeito como se fosse lá na fundação, tá bom? E aqui as fundações de baixo galera, que eu vou aumentar ela um pouquinho mais No caso, se fosse uma base que eu sempre faço, né tropa? A base pirâmide normalzinha, aquela pequenininha Eu sempre fazia ela pequenininha galera, porque ninguém tinha raidado aí, né tropa? Na verdade ninguém mais tava tão focado no leste assim, né tropa? Pra mim eu nem existia mais esses clãs focados É por causa de hack, esses bugs, essas coisas, né tropa? Muita gente desanimou mesmo Então eu acabei fazendo base muito minúscula mesmo É... Esperando que ninguém raidasse, né tropa? E aí... Alguém raidou, né tropa? E agora eu vou aumentar ela um pouquinho mais Eu vou fazer ela normal, né tropa? A base pirâmide de tamanho normal, tá bom? Que é o tamanho certo de fazer, tá tropa? É, aqui você vai puxar mais uma fundação, né? Aqui já seria o muro, né tropa? Se fosse a... A outra basezinha normalzinha Aqui já seria o muro da base, tá? A base seria só mesmo essa outra fundação aqui de trás Mas a base pirâmide mesmo, ela é desse tamanho aqui, tá galera? Tem duas... Três fundações, tá? Não é aquela basezinha pequenininha E o material pra upar também fica muito pouca coisa, galera A diferença, tá? É, agora aqui também ela vai ficar quase o triplo de porta, né tropa? Aquela base pirâmide, galera O que eu pensei? Ela tem muito pouca porta, tropa Muito pouca porta mesmo Por isso que eu falei pra vocês Se for um clã focado, tropa Mesmo sendo de... De titânio Se for um clã focado, consegue raidar pelas portas, tropa Por isso que eu falei pra vocês Na hora que estiver tomando raid Você só quebra uma porta e coloca uma parede Pronto, aí ninguém mais consegue raidar Porém, tropa Ó o cara correndo de carro aqui Platino Será que ele vai desistir? Ele vai me raidar aqui? Não é possível... Ah não, não tá no horário de raid Eu tô aqui no servidor mod E aqui tem horário de raid, tropa Acho que não vai raidar não Vou terminar de fazer aqui Então galera, agora que eu vou fazer... Como eu vou salvar no projeto Então eu já vou salvar a base do tamanho certo, né tropa? Tamanho normal Os caras estão rodeando de carro aqui ainda Mas não é possível Platino Aqui você vai só tampar normal, tá tropa? Tem que prestar muita atenção, tá galera? Eu tentei não cortar o vídeo pra vocês, tá? Ah, lembrando também galera Amanhã tem um... Amanhã não, de tarde, né tropa Na parte da tarde eu gravei um vídeo pra vocês De 16 minutos, tá tropa? Gravei um pouquinho mais de tempo aí Entrei no servidor mesmo Domingo, né tropa? Entrei no servidor aí Só pra gravar pra vocês, tá? Agora vem um vídeozinho um pouquinho maior aí Esse aqui eu vou colocar na parte de cima aqui, tropa Pra ficar mais fácil, senão eu tenho que ficar Colocando roof por roof aqui É, agora eu coloco tudo por cima É bem mais fácil Então eu entrei no servidor aí, galera Só pra não ficar parado mesmo Gravei um vídeozinho lá no outro mapa, tá tropa? Só pra mostrar pra vocês aí O início do servidor Gravei um vídeozinho um pouquinho maior, tá? Depois eu doei a base dos Platinovsk lá Então se inscreve no canal, bem Porque a tarde tem um vídeozinho insano, tropa Muita trocação Ficou muito legal mesmo E fiz um vídeozinho um pouquinho maior, né tropa? Que é o que vocês sempre pedem, né? Infelizmente eu tive que sair, né tropa? Não deu pra mim gravar mais vídeo Eu tinha que doar a base dos Platinovsk Senão eu ia gravar um vídeozinho De uns 30 minutos pra vocês, tá bom? Como era ontem, tropa Eu não jogo final de semana Mas esse domingo Eu tava sem nada pra fazer E eu acabei jogando, né? A vício, né Platinovsk? Aquele é o Splatinovsk Aí galera, agora aqui, ó Você já vai começar a colocar Só o roof Você não vai colocar a parede lá na frente, tá? É como se fosse uma base normal, tropa Só que na última parede Você já começa a colocar o roof, né? Você não coloca a parede atrás do roof E outra dica pra vocês também, tropa Não deixe esse miolo aberto aqui, tá? Você tem que trancar tudo aqui depois, ó Já vou mostrar pra vocês o que eu tô falando aqui, tropa Já tem que trancar aqui ainda Não deixa nada disso daqui aberto, galera Aqui, ó O que eu tô falando pra vocês, ó Aqui eu esqueci da porta ainda Vou colocar a porta aqui primeiro Aqui, tropa Você tem que tampar tudo isso daqui, ó Não tenha preguiça, tropa Não tenha preguiça, tá? Coloca essas... Em cada roof desse aqui Você vai colocando tudo Você tampa tudo, tá? Não tenha preguiça de colocar a parede aqui, não Tampa em volta da base inteira, galera Se não o cara raida uma parede Aí o cara entra dentro da base Fica rodeando a base inteira sua ali Aqui na parte de cima Você vai só levantando mais, né, tropa Lembrando que o muro, galera Eu não vou deixar salvo no projeto, tá? Então eu não vou nem fazer o muro nessa base aqui, tá bom? Até porque eu acho que nem dá pra fazer, né, galera Porque tem um limite, né? Que você consegue... Se eu não me engano, é 40... O meu tá tudo no full, né, tropa? Se eu não me engano, o máximo é 47 de fundação E 327 de... De parede, entre outras coisas, né, tropa? E outra coisa também, galera Quando você vai colocar o seu projeto no chão Ela não tem o gabinete, tá? Então você tem que cuidar muito Se não tem alguém em volta ali Ou se não tem alguma base muito perto Talvez você coloque o seu projeto no chão da sua base Aí pega o gabinete da base do outro cara, né? Aí você tá lascado, pessoal Aí você acaba colocando a base no chão O plástico novas e a tropa Base pronta já, né? Na primeira aqui você vai colocando só a parede normal mesmo? Por incrível que pareça, galera É uma fundação só a mais que você coloca Porém É uma... Dá umas... Três ou quatro parede a mais, galera Porta da, se não me engano, dá 12 portas a mais, tá? É o tamanho padrão da base pirâmide, tá, galera? É desse tamanho mesmo, tá bom? Aqui se você quiser aumentar É só o miolo dela ali mesmo, né? Você coloca quatro fundação ao invés de uma, né, tropa? Eu coloco uma porque eu jogo solo, né? Mas quando eu for jogar em squad ou em plan Quando eu estiver jogando com os inscritos, né, tropa? Aí eu coloco ela maiorzinha, tá? Lembrando, galera Que falando em jogar com os inscritos Lá na live eu tô jogando com os inscritos, tá, tropa? Então é só você correr lá na live, tá, tropa? Eu vou deixar o... A descrição na... Aqui na descrição do vídeo também Onde eu faço live lá, tá? Na NimiTV Mas é só você ir lá e procurar Play Alpha na NimiTV, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida Pra achar novas Que é só comentar no vídeo aí Pode ter certeza que o Alpha vai ter o maior prazer do mundo De responder você, Platinowski Como é, né, tropa? E agradeceu também os Platinowski aí, tropa Que tá ajudando a responder os... Os novatos, né, galera? Tem muita gente aí que em vez de... É... Tirar sarro, né, galera? Em vez de ajudar, né? E aí, graças a Deus aqui no nosso canal, né, tropa? Tá todo mundo se ajudando aí Ninguém tá aí... É... Enfim Tirando sarro dos outros Porque algumas vezes é uma coisa besta Que o cara não sabe E ninguém tá tirando sarro, né, tropa? Tá ajudando, né? Então Eu agradeço muito a vocês aí também, galera Olha, aqui dá pra colocar outra coisa, ó Outro roof Agora aqui é só se trancar Aqui em cima você coloca um tetinho E pronto, galera A base tá praticamente pronta, né? Eu vou só salvar ela aqui no meu projeto Vou no gabinete ali dentro, rapidinho Aí, galera, agora aqui, ó Não, não é aqui não Aqui fora Você vem aqui, ó Salvar projeto, ó Eu já tenho a minha salva Que é aquela da fundação de... Fundação alta, três tetos Eu vou salvar essa aqui no lugar dela Colocar o nome de Alpha Dessa... É... Desse projeto E aperto aqui em salvar Pronto Tá salvo Ó lá, ó Essa aqui deu 330 de fundação Agora aqui é só colocar ela no chão, tropa Tá vendo, ó Nossa, até um grande chega a renderizar um pouquinho, ó Pronto Agora é só colocar no chão, ó Você gasta um cupom Já colocou? Ah, já coloquei, já Aqui tá muito bugado Não é porque o... A base é grande, não, tropa Porque tem muita base aqui em volta É um servidor mod E tem horário de raid, né? Então os caras aproveitam pra construir um horário que não dá pra raidar E aí, galera Tem a outra que eu fiz E essa aqui é o projeto, tá vendo? A base igualzinha no chão Então, na hora que eu entrar no servidor É só chegar rapidinho Colocar a base no chão Colocar o gabinete O gabinete não é bem E tchau, obrigado, né, pra gente Nossa, que dali farm Só encher de forja já era Então é isso, tá pro vídeo Vai ficando por aqui Tamo junto a nós Se inscreve no canal Valeu e tchau Obrigado Fui Late Aba